Você vai conhecer agora a representante de Brasília no Big Brother Brasil 8. O banner na sala já dá uma ideia de como vai ser a torcida. Foi a primeira vez que Tatiana Bione se inscreveu no Big Brother Brasil, mas o sonho já era antigo. O ano passado ela queria, mas ela perdeu a data e não foi. Aí esse ano ela foi, se inscreveu tudo e quando nós chegamos de viagem, ela nos chamou para uma reunião em família, como ela fala sempre, e avisou que tinha feito a inscrição pela internet já, que ela ia preparar a documentação. Quando ela terminou ela mostrou o vídeo, surpreso, aquele vídeo é a carinha dela se você olhar, porque ela tem 21 anos, mas se você olhar para ela, ela é muito assim, infantil, gosta daquela coisinha infantil. Tatiana tem 1,57m de altura, é estudante de jornalismo, passou um ano na Califórnia e agora dá aula de inglês. No vídeo mostra um pouco do dia a dia e do jeito moleca que leva a vida. Todos esses instrumentos ela é quem toca. Cavaquinho, pandeiro, violão, teclado. Desde criança já tinha um jeitinho para a música. Fez aulas de teatro, pintura. As medalhas são da equitação e do futebol. Ela entra para o confinamento de quase três meses, deixando do lado de fora o cachorro Billy, que chama de filho, e o namorado de três meses. O pai diz que Tatiana é uma líder, mas lá dentro tudo é uma caixinha de surpresas. Eu vou ver minha filha lá, eu acho que eu vou realmente conhecer minha filha agora, entendeu? Foi a única coisa que eu falei para ela, filha, você sabe, sempre soube fazer suas coisas, com a sua determinação. Eu só te peço muito juízo e faça aquilo que o seu coração te pede. Tatiana é a terceira candidata de Brasília a participar do BBB. As outras duas não chegaram perto de ganhar o tão sonhado prêmio. A torcida é grande para que desta vez a brasiliense esteja na final. Mas se ela não sair de lá com um milhão de reais, não vai ter problema. Esse não era o principal objetivo. Eu tenho convicção, conhecendo minha filha, que esse problema dinheiro não foi o que passou pela cabeça dela, e sim realizações pessoais dela. O Brasil é que vai falar sobre a Tati agora, é quem vai escolher, né? Garanto que o meu coração está perfeitinho para as emoções. Você vai poder dar uma espiadinha no Big Brother Brasil a partir de amanhã. A estreia é logo depois da novela Duas Caras.